Vamos falar agora aqui da Upveículos e o Renato disse o seguinte, separou um carro pra você que tá querendo não dar entrada nenhuma. Que carro que é esse, Renato? É isso aí, Miriam. Vem pra cá de carona com o vizinho, ou vende ônibus e vai num Peugeot 207 1.6 Flex, tá? 2009, o carro é muito novo, zero de entrada, Miriam, 48 parcelas de 599 reais. Bom demais! Dá uma chegadinha aqui na Rua da Abolição, 406, bairro Ponte Preta, e você vai fazendo um excelente negócio. Essa ideia também tá bem bonita, hein? Com certeza! É uma ideia 2012, muito novinha. Esse carro serve pra pista, pra sítio, anda na chuva, no sol, onde você quiser. Ela, vou fazer o preço de R$ 39.000 por R$ 34,990. Agora, um carro clássico que a gente tem que mostrar, esse Corolla, hein? Esse é um Corolla 2004 XEI, muito novo, tá automático. O preço dele é de R$ 27.000 por R$ 24,990. R$ 25,12,65,65 é o telefone pra você já se cadastrar, pra você também tirar as suas dúvidas, ou então venha conferir Rua da Abolição, 406 Ponte Preta Campina, ou acesse o nosso site upveículos.com.br. Corre pra cá!